Olá! No vídeo de hoje vamos falar de uma técnica que realmente funciona, testada e comprovada por diversos estilos e escolas, porém nunca antes entendida e plenamente explicada, para que a chance de errar diminua. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núquio Dharma, e o tema de hoje é o golpe na região do pescoço e nuca, um golpe que posso falar que existe e funciona porque já vi, já apliquei e já recebi. Eu acho que isso completa o ciclo de validação da técnica. Todo mundo sabe que a região da nuca é muito sensível, tanto que em lutas esportivas, atingir essa região é proibido, inclusive no MMA. Acertar a nuca de um adversário faz parte do rol de golpes proibidos do UFC. Um soco na região cervical pode ocasionar sérias lesões em um atleta. Principalmente vindo de alguém preparado, o impacto causado nessa parte do corpo pode ir muito além da vitória e do entretenimento. Pode deixar sequelas seríssimas e levar até a óbito. Como forma de explicação aqui do Núquio Dharma, eu faço de forma muito controlada com o aluno, uma batidinha na região pra ele ver como é desconfortável, como é ruim. Fazendo de leve, você já sente que tem alguma coisa errada que não é legal ser golpeado ali. E a gente tem pelo YouTube outros vídeos que mostram a eficiência da técnica. Mas como é que o apagão vindo do choque nessa região acontece? Aqui no canal tem um outro vídeo sobre dois tipos de nocaute. Vídeo, aliás, que foi censurado, se quiserem ouvir a história. Mas foi reinserido de forma mais amigável e familiar. Nele eu falo do nocaute por dor e o nocaute pelo apagão, por um golpe dado na cabeça, o chacoalhão do cérebro. Que são situações diferentes do que a gente vai ver hoje. Sem um apagão, provavelmente ele vem de um curto-circuito e alguma coisa do sistema nervoso. Alguma coisa tá errada e seu sistema... Tentei buscar referências médicas e marciais sobre a questão, foi bem difícil. Aí a primeira coisa que eu achei foi um termo médico sobre o assunto. Um tal de choque neurogênico. Puxa, nome bonito pra começar o vídeo, hein? Mas será que é isso? O choque neurogênico se dá por uma pancada na coluna cervical. Nunca faz parte da coluna cervical. Será que é esse o caminho? Os sintomas desse choque neurogênico são... Eu vou ler pra não cometer erro, hein? Diminuição da temperatura corporal. Nunca me disse nos nocautes. Respiração rápida e superficial. Aquele... Hum, um pouquinho diferente, hein? Tontura e sensação de desmaio. Você não tem a sensação. A nuca faz você apagar. Fora isso, existe um excesso de suor e uma dor no peito. Então acho que dá pra descartar esse choque neurogênico. Porém, a sensação de tontura e a respiração curta me remeteu ao passado, quando eu fazia judô. Eu vi, provoquei e aconteceu comigo. Quando você toma aquela queda mais pesada, que as costas batem no chão e você não consegue absorver, essa situação do aluno ficar no chão respirando rápido acontece. Eu lembro quando ocorreu comigo e eu lembro do professor pressionando o meu diafragma pra que minha respiração normalizasse. Então esse choque neurogênico é das artes marciais, é quando você pega e joga o sujeito no chão. Principalmente se for numa área sem tatame, se não for num ringue preparado pra absorver pancada. Mas não é esse o caminho. A situação da nuca é diferente. Você não vai tonteando, você não fica com a respiração ruim. Você de repente vê uma mão... É mais ou menos isso que você vivencia. Pesquisando um pouco mais, eu fui parar num carinha que chama cerebelo, parte do seu cérebro. Um cara que é responsável por boa parte dos seus movimentos, vamos dizer que inconscientes a grosso modo. Por exemplo, quando você caminha, você não pensa em colocar um pé na frente do outro e deslocar o centro de gravidade. Isso simplesmente acontece de forma quase que natural. Isso é aprendido. De criança você vai criando esse movimento, mas você não pensa mais no que executa. Da mesma forma que quando tem um obstáculo na sua frente, você não fica parado olhando e pensando. Devo desviar. Você simplesmente... Oi! Sai da frente, naturalmente. O que conta é o seu objetivo. Quando tem algo baixo, você também nem pensa você... Oi! E ultrapassa o obstáculo. Tudo isso quem comanda é o cerebelo. Ele recebe os estímulos, tanto táteis como visuais. E faz uma adequação do seu corpo ao seu movimento pra que você vença o obstáculo. Aquela pisadinha errada, o chão que escorrega... Oi! O obstáculo à frente. O cerebelo cuida de tudo isso. Olha que cara fantástico. E o cerebelo se localiza exatamente na base da nuca. Então será que é um golpe ali que faz a gente apagar? Hoje temos um voluntário. O cerebelo fica nessa região. Aqui tem o crânio, base da nuca um pouco mais frágil. Será que uma pancada bem colocada aqui vai atingir, vai levar energia a essa parte do cérebro e desligá-la? Quando eu falo energia, não é nada mágico, não é nada místico. Energia cinética palcoa aquelas bolinhas de escritório e você bate na primeira e a última levanta. Uma pancada bem encaixada nessa região vai derrubar, vai. Porém o golpe na nuca parece ser um pouco mais simples do que isso. Em qualquer parte que você recebe o impacto, você sente aquele meio apagão. E tem exemplos de gente atacando ou pegando a região da nuca, porém sem precisar ir para a base do crânio. O cerebelo tem a ver com isso, mas não é só ele. Abaixo do cerebelo, vou tentar colocar a imagem na edição, você tem as olivas. Começaram os nomes difíceis. E essas olivas estão intimamente ligadas com o resto do corpo. Para chegar aqui em cima, tudo no corpo passa pelo pescoço. Nesse caso, pela nuca. Então a gente começa a entender que uma pancada nessas ramificações nervosas geram um excesso de estímulo. Literalmente um curto circuito que confunde a recepção de sinais. O cérebro não entende o que está acontecendo. Causa o curto e você apaga. Seguindo essa linha de raciocínio, a área de impacto fica muito maior. Alvo maior, mais fácil de atingir. Esta região continua sendo muito sensível. Tem um filme antigo, Alexandre o Grande, quando eles vão sacrificar os soldados que estão quase mortos, estão sofrendo, para poupá-los do sofrimento. Eles colocam uma ponteira nessa região e pá, acaba o sofrimento, segundo eles. Mas é então, é só dar uma batidinha aqui que resolve. Mais ou menos. Nesse vídeo aqui eu não vou tratar da ponte, da ligação, para você atingir a nuca. Hoje nós vamos tratar da pancada. Então como é que você chega nas costas, como é que você tira o braço do sujeito para bater. Esse aqui não tem braços, é mais fácil. Mas vamos entender o quanto de força você precisa para que o golpe tenha efeito. Se você treina artes marciais mais tradicionais ou aquelas voltadas à autodefesa, você nem sempre vai estar usando luva, porque isso não é uma situação corriqueira, não é uma situação do dia a dia. Então golpes com outras posições de mão, além do punho serrado, faca da mão, martelo, calcanhar da mão, antebraço, cotovelo, são mais comuns. Se você tem um treinamento constante, você acaba gerando força. Se você treina direito batendo em algo, você vai gerar uma dureza mínima no seu braço, na sua mão, para que o golpe tenha efeito. Particularmente aqui no núcleo, além dos socos que são para fortalecer a musculatura, a gente treina essa batida de faca de mão específica para, abre aspas, calejar. Na verdade você pega o timing de irrejecer a mão e posicionar para que o golpe seja efetivo. No boneco de maneira força é razoavelmente moderada, você bate forte, mas você bate no limite, porque o boneco é mais forte que você e o objetivo é fortalecer e não ganhar uma fratura no metacarpa. E a gente acaba fazendo também no pneu, no pneu dá para se soltar mais. Apesar do formato mesmo ser igual, dá para se soltar. A gente faz isso também com o martelo. No carinha aqui dá para fazer pontaria, mas não dá para se soltar com força, porque apesar do preço exagerado que cobra, se os senhores olharem aqui, no primeiro chute que eu dei nele eu arranquei a cabeça. Tem uma barra de ferro enfiada aqui dentro para compensar isso, é o nosso Robobob. Então ele não aguenta muita pancada quando é feito direito. Os senhores veem que ele já apoiou muito, mas dá para treinar, você começar a acostumar como vai bater na região, sem entender o movimento. Se for fazer em dupla, o controle não tem que ser bem mais na manhã, lógico. Não é uma coisa que dá para ficar brincando, ficar testando, fazendo nocaute de brincadeira. Pode dar sequela, é sério. A região é razoavelmente sensível, mas se você treinou sua força, treinou sua mão, o golpe vai derrubar. A chance de derrubar é enorme. Aí só entra outro assunto que eu comentei, que é a ponte para chegar nessa posição, que não é difícil, mas é assunto para outro vídeo. Logo a gente faz esse vídeo. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que não está incitando ninguém a fazer ataque pelas costas, mas também não estou impedindo. Muito grato aos apoiadores, são os senhores que mantêm esse canal. Gostou daquele joinha? Por favor, divulguem o vídeo. Lembrando que eu leio todos os comentários. Sou grato pela participação e paciência dos senhores, e até a próxima sexta-feira com um novo vídeo. Até lá, gente. Os alunos da segunda série do primeiro grau do Colégio João Fulmiga Nós somos os guerreiros! Chegamos para defender você! Eu morri! 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 Eu morri! 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 Morri!